Amo vovô? Não. Ama sim. Ama muito. Ama muito. Ama muito sim. Você ama vovô? Ama sim. Vou fazer cosquinha então. Eu vou fazer cosquinha. Você ama vovô? Amo vovô? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho não. Ama vovô sim. Você ama não. Eu vou fazer cosquinha então. Você me ama? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Eu vou fazer cosquinha. Você me ama? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho não. Nem um pouquinho não? Não. Muito? Muito não. Muito não? Eu vou fazer cosquinha do bebê. Fala, eu te amo vovô. Eu te amo não. Ama sim. Eu te amo não. Ama sim. Eu te amo não. Ama sim. Ama sim. Ama sim. Então manda um beijo pro vovô. Manda um beijo. Tchau. Tchau. Dá tchau, papo. Dá tchau pro vovô. Aqui. Dá tchau. 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 Tchau gatinho. Tchau gatinho. Ah, como eu tô bandido. Ai, eu tô bandido. Fala. Olha pra cá e fala. Ah, como eu tô bandido. Eu tô bandido. Eu tô bandido. Eu tô bandido.